Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, e aí, como é que tá tudo? Uma boa, gente? Pessoal, eu vim aqui com mais um jantazinho, tá? Hoje, vamos jantar hot dog simples, tá, pessoal? Vamos comer aqui esse cachorro quentezinho. Eu já armei aqui, tá, amores? Aqui tá o molhozinho dele e aqui é o ketchup, viu? Ó, vamos tomar uma Coca-Cola, tá bom? Gente, aqui é batata frita, tá bom? Vou usar batata frita e batata palha, tá bom, pessoal? E esse cachorro quente, pessoal, tem aí no canal, tá, gente? Já tem esse vídeo aí que eu já fiz, viu? Já tem um bom tempo esse vídeo aí no canal eu fazer esse cachorro quente. A única diferença, pessoal, é que ele tá cortado em rodelas. A salsinha já tá cortada em rodelas, mas o tempero é o mesmo. Aí, se vocês tiverem alguma curiosidade, vai lá no canal que vai tá lá, acho que é noite do cachorro quente, com economia, uma coisa assim. Vai tá lá esse vídeo do cachorro quente, tá bom? Aí, eu vou aqui, ó, gente, colocar aqui a maionese. Hum. Vou botar nesse aqui. Colocar Queijo ralado. Não mostrei, mas tem. Eu amo tudo. Vou usar aqui essa batatinha frita. Tudo de bom, viu, amores? Né? E aí, amores? Vamos, ó, A nossa coquinha. Ó. 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 Vou botar aqui, pessoal. Vou jogar aqui pra frente. Aqui no prato, pra não desmanterar tudo. Vou pegar o oxílio. Esse. Esse bom é pequeno, pessoal. É grande, não. Ó. Éнего. Ó. 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 A batata frita O cachorro quente deixa um gosto Muito agradável Muito gostoso Muito gostoso O gai da Coca-Cola Muito gostoso 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 Eita 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 que esse cachorro quente Saiu show Eita 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 Tchau, tchau. 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 Tá querendo chover. Começou a choviscar. Nossa, cheia de gás, gente. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. Tchau.